E aí, Sérgio, tudo bem? Aproveitei que tava lá no banho, tava com vontade de tirar a barba faz uns dias, falei Ah, quer saber, vamos rapidão É isso, fazer o que, né? A vida tem dessas Pegando aqui a zervinha, a gente vai farmar bastante coisa por aqui Tentar ganhar uns níveis, na verdade eu já ganhei, já fui pro nível 22, mano Rapidão, a gente vai bater o 25, a gente vai poder fazer as dungeons com a galerita Hum, mano, normalmente é bom circular lagos, né? Eu vou circular o lago ali, vamos ver se eu consigo chegar mais ou menos até essa ponta aqui Tô pegando, mano, tô pegando erva, pegando coisa, tá ligado? Eu quero, na verdade, conhecer essa região pra começar a pegar as paradinhas pra fazer as porções do... E aí, Nono? Poxa, vocês imaginam se toda vez que eu tomo banho a barba sai desse jeito? Quer dizer que eu quase nunca tomo banho, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? E se todo banho que o Patife toma, a barba dele vai embora? Mas é live não, tem que gravar Eu tenho que gravar também, mas eu só decidi que eu vou jogar New World e foda-se as minhas responsabilidades Eu tô devendo tanta coisa, mano, tanta coisa Eu tô assim, sabe quando você entra naquele bicho do MMO e você não faz mais nada? Ah, então Mano, eu tô devendo muita coisa Carpinteiro tem alguma função late game, Olives? Alisar o pau Caralho, não faço Função late game que você precisa pra tudo Então, tipo assim, se eu pra qualquer profissão ali... Foda-se Qual nível? 22 agora no nome É, isso que não desanimou Eu perdi o farm e me fudi, né? Fiquei pra trás Não, mano, mas as missões da cidade aumentam, né? Então as missões da cidade estão dando muito XP, no nosso Mano, é mó chato, velho Então, eu não gosto de MMO dessas porra Ah, tem que ficar coletando madeira Ah, tem que ficar... Puta, eu acho um porre, velho Pra dar porrada nos outros É por isso que eu jogo no MMO Tá com o Piru aqui, Kumori Piru! Caralho, os caras dominaram metade do mapa já, mano? Já, mano A gente pegar três territórios, o Roxo tá com dois E o Vejo tá com um Quando a gente tiver dinheiro ali Eu acho que rola pegar essas águas festas ali, mano O lugar lá é mais high-end ali, né? Se pá, se pá, a gente deve ter perto aí, viu, mano? Tá, vocês estão aonde, basicamente, falando da missão? Eu tô lá embaixo Eu tô terminando a parede do Monark aqui E tô voltando pra guarda-ventos Tô fazendo os painéis de primeira luz ali Tá dando muito XP essa porra Tem missão que dá 2.500, 2.400 de XP Pior que esse jogo aqui, ele tem tudo Dos elementos concursos, cara Batalha de território, esses bagulhos, mano É, que tem grindar pra caralho pra entrar nessa pilha aí, né? Ah, então Mas eu não ligo de grindar Mano, era um dos top level no Ragnarok Mobile lá O ligo é de ficar 3 horas na fila É, isso me deixa puto, mano Ficar pegar fila, me deixa puto, mano Bom, então a gente vai pra Monark, né? O que que influencia esse negócio do roxo? Predominado, mais território É Libera a contestação de local e tal Tipo, o cara pode perder a cidade Não, mas tudo bem Tipo assim Imposto mais baixo Imposto mais baixo Travel mais baixo Influência pra, tipo Você faz getter mais rápido Você ganha mais XP no território Quando você dá TP pra cidade do roxo ali Ele é bem mais barato Que você dá TP pra cidade do verde ou amarelo É isso Eu acho maneiras essas coisas também Tem um monte de vantagenzinha territorial Então, é por isso que eu falando Todas essas tramas de território Essas coisas Tá chamando atenção pra mim nesse jogo Tá ligado? Já tô rindo, roxo Hã? O roxo Ele falou Ele fez um boneco no Dark Souls E tá falando que a galera E a galera ficou falando Que ele tá parecido comigo E falou pra colocar meu nome Agora eu vou ter que ver, pô Vamos ver, roxo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, nada a ver, mané Ele vai ter que criar de novo Parece um pouco, rapaz Caralho, Pati Falar um negócio pra você Fala tu Seu nariz parece que cresceu Quando você tirou a barba Mas é que eu tenho um bate-na-narrigão mesmo, pô A verdade é que assim, mano A barba tira toda essa imperfeição, né Naquela região ali O bagulho é mágico Nada a ver, mané Que absurdo Tinha bugado A missão principal tinha bugado também Não tava conseguindo fazer Aquela que tinha que achar o... Ah, eu achei nada a ver Como pode, né, mano Como eu posso ser tão feio E tão bonito ao mesmo tempo, né, chat Que coisa louca, né A vida é uma loucura Qual classe tu acha melhor, mano As classes estão todas equilibradas, velho Só o machadão tá mais meme Caralho, eu odeio que os arcos não pegam, mano Pega aí, essas missões são as que mais não XP Fazer essas agora não, mano Não, mas a gente vai... Mas a gente rotaciona tudo aqui, bebê Mano, pega tudo Pega tudo Tipo, ali pra baixo tem tudo, mano A gente passa, mano Matando bicho Grindando E matando inimigo Caralho, parece Papai Noel, bro Ah, falou o cara da mascarinha aí de temor, mané Então meu fã que usa a máscara do temor Bora, bora, bora Vai que vai dar o cooldown agora 30 segundos, bora Quanto mais a gente afastar Se a gente morrer aqui dá de nada Morrer aqui é de boa Não tem problema não É só chato que tem que pegar as missões de novo Ah, então Ó, o cara na esquerda ali Baiano VP na esquerda já Quer rasgar ele? Level 9, vai, 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 vai Já rasga, já rasga Nem pensa Nossa, level 9, tá, gente Esse aqui tomou uma Tomou uma e tá morte, ó Errei tudo Boa, boa, boa Isso foi Vambora Bora Errei tudo, mano Caralho Eu também Eu acertei uma nele A vez dele já foi, tadinho Ó, eu não sou um bom suporte ainda, né, mano Mas, mano Já é suporte, já é raro, filha É que, tipo, eu tenho que pegar as manhas desse jogo, mano É difícil esse jogo aqui Esse jogo não é muito fácil, não Do jeito que eu gosto Tem que ver se vai ter player, né, pra gente matar aqui Realmente vai ter É, precisa matar player? Ah, legal é isso Se precisar não precisa não, mas, né Essa é a missão, no final das contas Faz parte da magia do negócio aí Eu quero matar player, mano Vem aqui pela treta Caralho Aqui pra pegar plantinha é o caminho, moleque Eu preciso desses cogumelos aí também Matei o piru logo Piru! Eu tenho que matar zumbi nessa cidade aqui do lado Ó, tem uma missão aqui do lado Que é da principal Que eu só tenho que entregar Nossa, olha a ordem de zumbi Olha a ordem de zumbi Você viu? Ali na frente, dentro da casa São uns 30 zumbis da casa ali, mano Eu acho que spawnou todos os zumbis Nossa, zumbi é 22, hein? Ah, aqui é brabo A pasta que eu vou dancar nele Ah, é dois Cuidado A horda foda demais Ah, é o bom que dá mó sustenha essa cura aqui, né, véi Dá, porra, tranquilão Não, até que eu não tô ruim, véi Não, mano Porta é broken no jogo Ah, um bicho desse eu mato Tá perto da gente? Ah, você tá sozinho, Nips Não Não vai não Eu tô sozinho aqui Eu vou mandar aquela 19 aqui Eita, porra, me combaram dois caras Aí, ó Bobão Morrei pra caralho Juntou dois... Juntou dois tanques ali Os dois me deitaram ali Eu não mexia mais Bobão, bobão, bobão Olha, os caras tão aqui Os caras tão aqui, Nofax Os caras tão aqui, hein Prepara Eu nem mexi Estão pra cima Estão ali atrás, ó Nível 24, 1, GACOM Ai, porra, os zumbis vão ficar aparecendo, mano Quer me meter o pé? Não, mano Não, mano Ó, eles tão ali cortando árvore, eu acho, hein, mano Olha, ó, passou Vamo lá, ó Vamo por aqui, ó Vem cá, vem cá, vamos pegar ele Eles não sabem que a gente tá aqui, não E a gente sabe que eles tão Olha você, velho Eu avancei, ó Ah, tem um vídeo atrás de você, mano Eu sou de nível 16, tá? Eu sei, mas você tá de healing Tá longe que eu consigo matar os malucos Eu preciso pegar um de cada vez E você me curar Eu vou sumir, mano Sumir, sumir, sumir Pera ali em cima, pode ir aqui no 16 Nível 14 Não, não tá PVP, não E aí, vamos pra onde? Vamos pro PVP ali, mano A gente tá com PVP ligado Que a gente não tá trombando ninguém, mano Ó, PVP na esquerda PVP na esquerda 19 e 21, vamo lá Vamo pra cima Ai, não atirando não Nossa, tem 5, velho Esquece, esquece, esquece Nossa, é muito, cara Vaza, 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 vaza rápido Vaza o cara Já tá aqui e pôs um neles já Ó, pra ti Vai, vai, vai Um já foi, um já foi Um caiu Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda É os amarelo, foda-se Vai, 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 vai Nofax, fica longe Cura nós Matei um Ah, me tombaram Me tombaram Não, morri Nossa, velho Eu apanhei tanto Eu apanhei muito, mano Ah, mano Caralho Eu apanhei muito, velho